Música Ó, estávamos aqui trabalhando, vendo, olhando as questões, é isso que a gente não nos preocupamos, pesquisamos aquilo que você precisa aprender, você crescer, ó, crescer, chegar a algum lugar, acredite em você, exercite, questão de número 92, pronto, então o que diz essa questão? Certo dia pela manhã, Marquinha digitou quatro setos total das páginas de um texto em duas horas de trabalho, interrompo, e à tarde ele digitou, ela digitou as páginas restantes, então preste bem atenção, de manhã, se no período da tarde, sua capacidade de produção foi 60%, no período da manhã, então, para digitar as páginas restantes, ela levou, pronto, então vamos, primeiro, trabalhar os dados, 47 foi pela manhã, Então, se eu tenho 47 foi pela manhã, o restante, o que está faltando? Está faltando quem? 7 menos 4, 3 sétimos, foi no período da tarde, isso só os dados, estou analisando os dados, página e texto em duas horas de trabalho, aqui ela gastou duas horas, certo? E à tarde, ela digitou as páginas restantes, então, 3 sétimos. Se no período da manhã, sua capacidade de produção foi 60% do período da manhã, se no período da tarde, sua capacidade de produção foi 60% do período da manhã, Ora, qual é o detalhe? 60% do período da manhã, então, em termos percentuais, aqui a gente pensa em quem? Em 100, a capacidade, e lógico, aqui a gente pensa em quem? Em 60, você esquece o percentual. Lembre, a melhor maneira de você resolver questões de percentual é pensar em 100, Então, de manhã, no período da tarde, sua capacidade de produção foi 60% do período da manhã, se na manhã foi 100, da tarde é quem? 60%, está certo? Então, vamos armar, aí ele quer saber qual é o tempo que a nossa amiga aqui gastou. Então, vamos lá. Já deu para anotar, está certo? Vocês já observaram que isso aí trata-se de um problema de quem? De regra de 3. Então, eu tenho o tempo. Então, eu tenho o tempo, certo? Eu tenho a capacidade da nossa amiga e tenho a quantidade, certo? A quantidade. Então, vamos nós. Ele diz, qual foi o tempo? 2 horas. Qual foi o tempo? Da manhã? 2 horas. Qual era a capacidade dela? 100. Qual a quantidade que ela resolveu? Está certo? Ela resolveu 4 sétimos. Ponto. Foi 4 sétimos. Ele pergunta o tempo. Então, o tempo da tarde. Vou ter chamado de X? Pronto. Eu gosto de chamar de X. Então, pronto. Então, eu chamo de X. Então, pronto. Tempo. Certo? Qual é a capacidade? 60%. Está certo? Aí, ele pergunta. E o que é? O que sobra? 3 sétimos. Aí, eu coloco aqui a setazinha e verifico se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, com a capacidade de 100, eu gasto 2 horas. Com a capacidade de 60, eu estou mais cansado, eu estou fazendo mais devagar. Então, implica o quê? Eu vou levar mais tempo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Repetindo. Com a capacidade de 100, eu gasto 2 horas. Com a capacidade de 60, quer dizer, eu estou mais lento, mais lento. Está certo? Eu vou levar mais tempo. Então, grandeza inversamente. Aqui diminuiu e aqui aumentou. Ora, 4 partes, eu levo 2 horas. 3 partes, para resolver esse mesmo problema, eu levo menos tempo. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu tenho aqui, isola, só para lembrar, isola a variável. Pronto. E multiplica, está certo? O restante, conservando a seta. A nossa seta sempre tem que ser no sentido que está a incógnita, a variável, aquilo que eu quero determinar. Então, lembre, essa seta não está no mesmo sentido da outra. Se ela não está no mesmo sentido, você inverte. Então, fica 60 sobre 100. Vezes, vai multiplicando o restante das proporções, das razões. Olha aqui, diretamente. Então, vai ficar 4 sétimos sobre quem? 3 sétimos. Simplificando um pouco, já me livro desse rapazinho aqui. Já me livro desse zerinho aqui, com esse zerinho aqui. Vamos ver agora o que eu tenho. Eu tenho 2 para x. Aí, eu tenho 6. Eu tenho em cima 6 e 4. E tenho 10. E tenho 3. Pronto. 6 e 4. Tenho 10 e 3. Então, eu posso fazer uma simplificaçãozinha aqui. Então, vamos lá. Uma simplificaçãozinha aqui. Vamos simplificar. 6 por 3 dá 2. 6 por 3 dá 2. 3 por 3 dá 1. Então, eu posso fazer por 2. Em cima, em cima. Por 2 dá 1. Por 2 dá 1. Por 2 dá 1. Então, corto 2 com 2. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho 4. Aqui. Está certo? Ele quer saber o valor de x. Então, 1 por 2 dá 2. Por 2 dá 5. Então, se eu multiplicar o nosso x. Então, lembrem. Se eu multiplicar, o nosso x vai ser. Então, deixa eu ver aqui. 2x. É, ó. x, ó. 2x. Aqui. Dá 5. x é igual a 5 sobre 2. 5 sobre 2. Então, 5 sobre 2 dá 2,5. Ora, mas ele está falando em tempo. A ideia de hora, minuto e segundo. Se você quiser fazer logo, você faz. Aqui é 2 horas. Aqui é metade da hora. Então, 2 horas e 30 minutos. Se você tem, está inseguro, não entende isso aqui, você pode fazer o tradicional. Certo? O que você faz? Você pega dividir 5 por 2. Então, o que você vai ter? 2, 2, 4. 2, 2, 4. Para 5, 1. Está certo? 2, 2, 4. Para 5, 1. Está certo? Aí, transforma isso aqui em quem? Em minuto. Então, fica 60 dividido por 2. Não dá 30. Então, 2 horas e 30 minutos. Então, eu mostro. Eu tenho o hábito de mostrar várias saídas. Para quê? Para que você, na hora da prova, tem ideia como fazer. Ah, se não lembrar de um jeito, lembra de outro. Mas lembre, você que decide a questão, a maneira mais simples de fazê-la. É você que decide. Ah, porque alguém fez mais fácil. Ah, está mais fácil. Vai aprendendo. Quando o colega sacar uma resposta interessante, uma solução interessante, aprenda. Aprenda. É isso que você precisa. Porque na hora da prova, vai fazer a diferença. Está certo? Dos seus concorrentes. Então, a questão de número 22 foi 2 horas e 30 minutos. Item C de casa. C de correta. Essa foi a questão de número 92. Ok? Então, vamos ver agora a questão de número 93. Acompanhe comigo. Relativamente ao total de registros de candidaturas protocolados, certo mês, por três técnicos judiciários, sabe-se que, ó, 8 15 avos foi protocolado por Auxiléia, 5 12 avos por Berenice, foi protocolado por Berenice, e os demais, ó, os demais por Otacilio. Assim sendo, a quantidade protocolada por Otacilio corresponde à parte total de registros protocolados nesse mês. Quanto por cento? Então, vamos ver aqui. O que é que eu tenho nessa questão? Eu tenho assim, ó, pego o material e vamos acompanhar. Relativamente ao total de registros de candidatos protocolados, certo mês, por técnicos judiciários, sabe-se que auxílios. Está certo? Auxiléia. Foram 8 quintos. Pronto. 8 15 avos. Vamos pegar os dados. Auxiléia. Certo? É, 5 12 avos por Berenice. Por Berenice foi 5 12 avos. Certo? Por Berenice. 12 avos. E os demais por Otacilio. Então, vamos ver aqui. Vamos somar primeiro, ó, vamos somar primeiro quanto é que dá essa fração. 8 15 avos, está certo? Então, 8 15 avos mais 5 12 avos. Certo? 8 15 avos mais 5 12 avos. 8 15 avos mais 5, é, 8 15 avos. Então, deixa eu ver aqui, é 8 15 avos. Pode, deixa eu pegar os dados. 8 15 avos por 5 12 avos. Se eu tirar o mínimo de 15 e 12, só as quantinhas aqui no meu borrão. 15 15 avos. 15 12 avos. Somos de frações. Quando um denominador diferente, reduz o mesmo denominador comum. Por 2, repete, certo? Por 2, repete e aqui dá 6. Por 2, repete, repete e aqui dá 3. Por 3, fica 5 e fica 1. Por 5, fica 1 e 1. Então, nós temos 2 vezes 2, 4, 12, 60. Pronto! Isso aqui representa 60. Certo? 60. 60, não é assim que a gente faz? 60 dividido por 15, pega o denominador comum, divide pelo denominador o resultado, multiplica pelo numerador. 60 dividido por 15 dá 4. 8 vezes 4, 32. Mais 60 dividido por 2 dá 5. Vez 5, 25. Então, nós temos aqui, na realidade, quem? Nós temos 57, certo? 60, 57 sobre 60 avos, tá certo? Ora, em termos de fração, quanto é que está faltando para o inteiro? Se eu quero saber quanto é que está faltando para o inteiro, conserva o denominador, que é 60, conserva o denominador, que é 60, e faz uma pequena conta. 60, pega o denominador menos o numerador, 60 menos 57 dá 3. 60 menos 57 dá 3. Então, na realidade, Otacílio tem 3 sobre 60. Vamos trabalhar agora só em cima de Otacílio, certo? Só em cima dele, no trabalho dele. Se eu simplificar, se eu simplificar por 3, se eu simplificar por 3, aqui nós vamos ter 1 sobre 20, certo? 1 sobre 20, na realidade, isso, tá certo? Existem duas maneiras para transformar em percentual. Então, isso na realidade é 0,05. Em termos percentuais, isso representa o quê? 5%. Em termos percentuais, isso representa 5%. Então, vamos ver aqui o que ele quer na questão. Eu encontrei essa resposta, vamos ver o que ele quer. Olha o material, acompanha. Assim sendo, a quantidade protocolada por Otacílio corresponde a que parte do total da sede de registro? Ora, se ele fez 1,20A do total, que representa 0,05, então representa 5%. Então, tem a resposta da questão. Então, o item da questão de número 93 é o item A. Há de alegria, há de amor, de dedicação a essa questão. Há essa questão de querer chegar aonde há os concursos, aprovação. Eu vou passar. Lembre disso, tá certo? Questão de número 94. A questão de número 94, ela fala sobre... Vamos lá, acompanhar? Diariamente, tá certo? Diariamente, no refeitório de uma empresa, são preparados 40 litros, lembre, 40 litros de refresco. Para tal, são usados suco de frutas, tá certo? São usados suco de fruta, concentrado e água na quantidade que estão entre si, na razão de 3 para 5. É, olha, são usados suco e água. Isso aqui é só para pegar nos dados. Na razão de 3 para 5. Na razão de 3 para 5. O que quer dizer isso, na razão de 3 para 5? Quer dizer, cada 5 litros d'água, cada 5 litros d'água, eu coloco 3 de suco. Pronto, essa é a ideia. Se mantido a quantidade habitual de suco concentrado, a proporção passa a ser de duas partes, uma outra situação. O suco passa a ser suco para a água, o suco passa a ser duas partes, e a água passa a ser três partes. Certo? Então, poderia ser preparado. Para ficar nessa situação, o que vai acontecer? Para ficar nessa situação, o que nós vamos acontecer? Para ficar nessa situação. Lembre, eu tenho que preparar 40 litros de refresco. Está certo? 40 litros de refresco mesmo, para poder ser econômico. Então, me acompanhe. Está certo? Ora, na relação quantidade de suco, certo? Para a quantidade de água, primeira condição, é na razão de 3 para 5. Certo? 3 para 5. Então, implica que o meu grupo, o grupo de 8, lembre-se, 5 e 3, 8, eu tenho suco, eu tenho 3 e água, eu tenho 5. Só que eu quero falar no grupo de 40. Então, se eu tenho no grupo de 40, lembre, eu estou trabalhando no grupo de 40, eu tenho 40 litros. Ora, 40 litros, se eu dividir por 8, eu vou ter 5. Aqui, por 8. Então, cada grupo de 8. Então, se eu dividir 40 por 8, eu vou ter 5. Então, a quantidade de suco vai ser 5 vezes 3, que é igual a 15. Certo? 5 vezes 3, que é 15. E a quantidade de água vai ser igual a 5 vezes 5, que dá 25. Pronto. Então, nesse grupo que eu tinha, certo? Nesse primeiro refresco que eu tenho, na realidade, o que eu tenho aqui? Certo? Então, eu tenho 15 de suco, 15 litros de suco, e eu tenho 25 litros de água. só que eu quero uma outra situação. Qual é a outra minha situação? Eu quero que essa proporção de suco para água seja na razão de 2 para 3. De 2 para 3. Então, vamos lembrar novamente um grupo agora de quem? De 5. Né? 3, 2, 5. Água. Ó, água vai ser 2 e, não, suco vai ser 2. Então, lembre, suco vai ser 2. Isso aqui é suco. Primeiro é suco. suco vai ser 2. E a água vai ser 3. Certo? vai ser 3. Lembrando que eu continuo, tá certo? Agora, vamos ver, vamos entender mais ou menos como é que funciona isso. Tá certo? Então, ele diz, olha o que ele fala aqui. Se mantida a quantidade habitual de suco concentrado, o que quer dizer a quantidade de suco? A quantidade de suco é 15. Tá certo? Se eu manter a quantidade de suco, que é 15, aí ele quer saber. De suco concentrado, a proporção passará a ser de 2, 2 partes de suco para 3 partes de água. Então, poderiam ser preparados. Olha, se a quantidade de suco é 15, então eu posso dizer 15, olha, 15 está para A, assim como 2 está para 3. Fazendo as continhas, só continha. Então, eu tenho 2A é igual a quem? 2A é igual a 45. Então, a quantidade de água é exatamente quem? 45 dividido por 2, então, dá 22,5. Olha, a quantidade de água. E a quantidade de suco é, na realidade, permaneceu 15. A quantidade de suco está permanecendo 15. Deixa eu fazer só isso aqui. 15. Ora, se eu somar essa quantidade, se eu somar todo mundo, o que é que eu vou ter se eu somar isso aqui? Eu vou ter agora exatamente isso aqui. Eu vou ter 5, 7, 3, 37. Lembre, eu terei 37,5 litros. eu tinha 40, agora eu tenho 37,5. Permanecer nessa mesma proporção, lembre, a quantidade de suco é a mesma, ele diz na questão que a quantidade de suco é a mesma, então, houve uma variação. Se eu tirar 40 menos 37,5, eu vou fazer 2,5 litro a menos. Certo? Olha, pelas opções, vamos ver aqui. se nós lemos as opções, vamos ter o seguinte, ele diz, a proporção passará a ser de 2, 2 partes de suco para 3 partes de água, então, poderiam ser preparados 1,5 litro a mais? Não. 1,5 a menos? Não. 2,5 a mais? Não. Era 40, foi para 37,5. Então, o item correto, D de dado, 2,5 litro a menos de refresco. Então, item correto, questão D de dado. Então, lembre, simples. Você diz, mas professor, essa daí, na hora que eu olho, já tenho condição de fazer. Faça, exercite. Eu sempre trabalho na mesma tecla. Exercite. É isso que você precisa. Essa foi a 94. Agora, 95. Pronto. Na última eleição, ao elaborar o relatório sobre o comparecimento dos eleitores inscritos numa sessão eleitoral, o presidente da mesa observou que 40% do total inscrito havia votado pela manhã. Esses foram inscritos votaram pela manhã. 75%. Olha aqui o que eu tenho. 75% do número restante no período da tarde. Pronto. Considerando que foi constatado a ausência de 27 eleitores. Então, 27 eleitores. O total de inscritos nessa sessão eram. Então, vamos ver aqui. Vamos pegar os dados, pegue seu material, acompanhe comigo o que é que nós temos. Pegue seu material e acompanhe comigo. Eu tenho manhã, eu tenho tarde e tenho os ausentes. Pronto. Então, vamos lá. Manhã 40%. Ora, não tenho nem o que pensar. Se manhã foi 40%, a tarde foi o que? 60%. Só que preste bem atenção. Está certo? Esse da tarde, ele disse que foi, tem que ter cuidado, 70%, 75% do número restante no período da tarde. Ele disse, na sessão eleitoral, o presidente da mesa de trabalho observou que 40% do total de inscritos havia votado pela manhã. Certo? Havia votado pela manhã. E 75% do número restante dos inscritos. Então, 75% de quem? Do restante. se aqui foi 40%, então o restante é 60%. Está certo? 60%. E ausente foram o que? 27. Então, vamos tentar entender quanto por cento gerou isso aqui. O que falta para 100% está em quem? Nos 27. então, vamos fazer as continhas aqui. 75% certo? 75% de 60%. Continhas, continhas, continhas. Simplificando um pouco, então, eu me livro de um zero aqui, de um zero aqui, está certo? Aí, o que que eu posso sem problema nenhum? Está certo? Eu posso fazer isso seguinte, deixa eu ver aqui, por 25 dá 3, por 25 dá 4. Está certo? Então, eu tenho 3 vezes 6, 18, certo? Dividido por 4. Então, vamos ver aqui, 18 dividido por 4. Deixa eu mudar aqui, para a gente ficar melhor. 18 dividido por 4. Então, dá 9 dividido por 9. Então, na realidade, dá, ó, aqui, ó, por 25 dá 3, dá 4, então, dá 40, né? 40. Então, dá 20, dá 0,45. Só continhas. Aqui dá 18, aqui dá 40. Simplificando, então, na realidade, aqui, nós temos 40%. Nós temos 40%. Pronto. Aqui nós temos 40%. Vamos fazer as continhas, 40%. E aqui, nós temos 45%. Se eu somar isso aqui, vai dar, dá, exatamente, tá certo? Se nós somarmos isso aqui, nós vamos ter, então, vamos lá, dá 80, então, dá 93, certo? Dá 80, 93%, né? 45%, com 40, então, nós temos, na realidade, quem? 93%. Então, vamos ver só aqui um detalhezinho, deixa eu refazer essas continhas aqui, tá certo? Vamos fazer essas continhas aqui. Pronto. Então, nós temos aqui, a passiva. Engraçado, tava dizendo, fiz a correção e botei de novo, botei de novo, é 40%, menino, que coisa boa, 40%, mais 45, dá, agora tá correto, 85%, então, beleza, então, 40, 85%, ora, mas eu tô falando em termo percentual, é 100%, então, tá faltando quanto? Então, 100, tira 85, na realidade, tá faltando 15%, então, é esse aqui, então, é esse rapazinho aqui, então, eu posso fazer a seguinte coisa, então, vamos ver, 15%, olha aqui, olha a questãozinha, 15%, tá certo? 15% do total de eleitores, é igual a 27, pronto, aí eu posso simplificar, certo? Um pouquinho, por 5, ó, por 5, nós temos 3, por 5, nós temos 20, aí eu ainda posso simplificar, por 3, dá 1, por 3, dá 9, então, de número de eleitores, na realidade, é igual a quem? A 180, do V9, 18, então, nós temos 180, o que que ele pergunta na questão? Vamos ler aí, ele quer saber o total de escrito na sessão, então, voltando para a opção, olha aí, o total de escritos, né, nós encontramos o que? 180, então, o total de escrito, é o item E, desata, então, exercite, lê com mais atenção a questão, com mais dedicação, isso vai fazer a diferença, ok? E aí, ok? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Obrigado.